Música Mais de 176 mil veículos foram fiscalizados pela Polícia Rodoviária Federal durante as festas de Natal e de Ano Novo. Um dos focos da ação é a prevenção no excesso de velocidade. O repórter Ney Pereira tem mais informações. A Polícia Rodoviária Federal registrou mais de 2.700 acidentes. Foram 225 mortos. Quem dá mais detalhes sobre a operação é o porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, Diego Brandão. Diego, este feriadão de final de ano foi menos violento em relação ao ano passado? No ano passado a gente tinha uma dinâmica diferente, com feriados prolongados na sexta, na quinta, deslocamentos no meio da semana, o que a gente não teve esse ano. Então fica um pouquinho complicada essa comparação direta. Mas se a gente fizesse uma média de áreas, pegando todo o período de dia 23 de dezembro até o final de ano, dia 1º esse ano e dia 3 do ano passado, nós teríamos uma queda de 10% mais ou menos no número de mortos. Mesmo assim, 2.700 acidentes e 225 mortos é uma quantidade ainda preocupante. Quais são os alvos da fiscalização deste ano? São aquelas condutas mais lesivas no trânsito. Excesso de velocidade, onde, por exemplo, esse ano a gente fez, durante as festas de final de ano, mais de 83 mil registros de motoristas em excesso de velocidade. Outro alvo é a alcoolemia, pessoas dirigindo sobre a influência de álcool. Esse ano a gente também fez mais de 62 mil testes para ver se motoristas estavam dirigindo sobre a influência de álcool e mais de 200 pessoas foram presas por essa infração. Então, são essas condutas mais lesivas. Juntos a isso, o excesso de velocidade, nós temos a ultrapassagem indevida, a falta de itens de segurança, como capacete, cinto de segurança, e a desobediência geral às regras de trânsito. Obrigado, porta-voz. Lembrando que a Operação Rodovida, da Polícia Rodoviária Federal, segue até o início de março, cobrindo as férias escolares e o carnaval. De Brasília, Ney Pereira. E o reforço no combate ao Aedes aegypti. Neste verão, o Ministério da Saúde vai repassar aos municípios e ao Distrito Federal 152 milhões de reais para as ações contra o mosquito transmissor da dengue, da febre chikungunya e do zika vírus. Os recursos vão ser liberados aos municípios em duas etapas e estão condicionados à realização do levantamento rápido de índice de infestação pelo mosquito para cidades com mais de 2 mil imóveis. E os brasileiros interessados em participar do Mais Médicos podem se inscrever até esta quarta-feira. São mais de 1.200 vagas distribuídas em 563 municípios e dois distritos indígenas. A meta do governo federal é chegar a 4 mil substituições de médicos cubanos por brasileiros em três anos. A médica Fabiane está no programa Mais Médicos desde agosto de 2015. Ela conta que cursou Medicina para ajudar pessoas e o programa é uma oportunidade de colocar em prática o que aprendeu com a especialização em Medicina da Família. O nível de experiência que a gente vai adquirindo é realmente quanto à prática. Porque a gente ganha, em teoria, sempre a renovação dos estudos, sempre uma atualização dos estudos e a questão da prática também, que os nossos preceptores locais têm essa função. Eunice, paciente de Fabiane, conta que costuma vir à unidade básica de saúde porque o hospital mais próximo fica a mais de 10 quilômetros da sua casa. A dona de casa aprova o atendimento. Eu venho, trago os filhos, trago o velho também, que ele tem diabetes e pressão alta também. A gente mora aqui, a gente precisa das pessoas porque a vida nós não temos dinheiro para capacidade toda hora. O programa Mais Médicos foi criado pelo governo federal para melhorar o atendimento do Sistema Único de Saúde e levar médicos para regiões onde há poucos ou nenhum profissional. A unidade básica de saúde que a Fabiane trabalha, por exemplo, chegou a ficar até sete meses sem atendimento antes do programa. Brasileiros interessados em participar do Mais Médicos podem se inscrever até 4 de janeiro. São 1.200 vagas distribuídas em mais de 500 municípios e dois distritos indígenas. A substituição dos cubanos por brasileiros é uma das prioridades do Ministério da Saúde. A meta do governo é chegar a 4 mil substituições em três anos. É um programa fenomenal para essa condição de tratamento, de cuidado com o paciente. E nós voltamos às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.